Não vá te perder tomado o seu rancor Ou só vai ter os males que semeou Se a solidão hoje é a sua aliada Em frente a dor e poderá ir em frente Busque a chama que seu coração brilhou O pior que possa ser a sua luta Livre cada desafio que tentou Não descarte o que conquistou Episódio Uma viagem ao Brasil, parte 2 Pez! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.